Tá se preparado pra guerra Desde menor minha vida é batalha Acostumado com as quedas Pode puxar que não vai achar falha Valorizando as moedas Quero ver a empresa milionária Vivo correndo sem pressa Longe de olho gordinha cenária Quando não tinha um real Só era taxado de marginal De tanto vocês falam mal Me regenerei, voltei surreal Eu sigo a vida normal Aterrorizando as capital Quando me vê no jornal Segura pra não passar mal Do tempo trabalhando, as coisas tão melhorando Mas não pare, vai no tranco Vejo a vida mudando Entre ladeira e barrancos Pra dar a bala um guerreiro Construir como um pedreiro Todos meus manos Trago comigo os meus manos Pra poder contar dinheiro Yeah Nasci preparado pra guerra Desde menor minha vida é batalha Acostumado com as quedas Pode puxar que não vai achar falha Valorizando as moedas Quero ver a empresa milionária Vivo correndo sem pressa Longe de olho gordinha cenária Nasci preparado pra guerra Desde menor minha vida é batalha Acostumado com as quedas Pode puxar que não vai achar falha Valorizando as moedas Quero ver a empresa milionária Vivo correndo sem pressa Longe de olho gordinha cenária Nesse preparado com as pedas Ah, né? É! Nasci preparado pra guerra Desde menor minha vida é batalha Acostumado com as quedas Pode puxar que não vai achar falha Valorizando as moedas Quero ver a empresa milionária Vivo correndo sem pressa, longe de olho gordinho e cenário Quando não tinha um real, só era taxado de marginal De tanto vocês falam mal, me regenerevam ter surreal Eu sigo a vida normal, aterrorizando as capital Quando me vê no jornal, segura pra não passar mal Tanto tempo trabalhando, as coisas tão melhorando Mas não pare, pai no truco, vejo a vida mudando Entre ladeira e barrancos, nada abala um guerreiro Construí como um pedreiro, todos meus planos Trago comigo os meus manos, pra poder contar dinheiro Nasci preparado pra guerra, desde menor minha vida é batalha Acostumado com as quedas, pode puxar que não vai achar falha Valorizando as moedas, quero ver a empresa milionária Vivo correndo sem pressa, longe de olho gordinho e cenário Nasci preparado pra guerra, desde menor minha vida é batalha Acostumado com as quedas, pode puxar que não vai achar falha Valorizando as moedas, quero ver a empresa milionária Vivo correndo sem pressa, longe de olho gordinho e cenário Aasma Vivo correndo sem pressa, longe de olho gordinho e cenário Ona Transcrição e Legendas Pedro Negri